Ou seja, muito bem-vindo a esse grupo Renda Extra Biomédica, onde você já tomou a sua decisão, parabéns por isso. E ontem, na nossa live, nós conversamos ali com o Ian Pro, um garoto incrível de 21 anos, que já teve uma história de superação de vida, onde ele sai da extrema pobreza, e conhece ali o nosso método, o método Remunera365, onde ele conseguiu fazer ali a sua renda, e hoje ele faz faculdade, ele mudou de vida, ele mudou a sua história de vida, mudou a história de vida da sua família, e hoje ele é um top afiliado, onde ele está faturando muito por mês. Também contamos aqui a história do Felipe Bonifácio, onde ele tinha suas dúvidas e temores, eu acredito que todos têm essa dúvida, de pensar assim, será que isso realmente funciona? Será que isso vai funcionar para mim? Pessoal, a única variável é você, tá bom? É como o Felipe Bonifácio falou na live aqui ontem, ele falou assim, olha, eu simplesmente tomei a decisão e fui ver no que ia dar. Ele tomou a decisão e ele não acreditava que era possível, e nas duas primeiras semanas de curso, ele não apenas já está fazendo vendas, já está fazendo a sua renda extra, mas também já recuperou o seu investimento. E olha que foi em duas semanas de curso, isso é incrível, isso é fantástico, tá bom? A única variável, a tomada de decisão depende de você. E você já está aqui nesse grupo, isso toma parte que você já é uma pessoa que está quase que decidindo, o que está faltando para você decidir é tomar essa decisão. E é justamente nessa tomada de decisão que você vai quebrar os paradigmas. Eu sempre falo que nessas horas o principal inimigo somos nós mesmos. É nós que somos os adotadores das oportunidades que nos aparecem. Esse curso, como eu falei, ele foi criado justamente para ajudar a pessoa a fazer renda extra com o celular apenas. Por que com o celular, professor? Porque muitas pessoas não têm nenhum computador, mas com o celular nós ensinamos na prática como é feito, e a pessoa pode iniciar sim com o seu celular, depois se ela quiser fazer um upgrade, ela faz o upgrade. Se ela quiser profissionalizar nesse mercado, ela profissionaliza nesse mercado. Tem gente que começa fazendo renda extra, depois faz disso uma profissão, tá bom? Tem histórias incríveis aqui dentro do nosso grupo, tá bom? Não dá para ser contado aqui, mas eu vou falar aqui objetivamente o que é o Renda Extra Biomédica. Renda Extra Biomédica nós vamos te ensinar a obter renda de 100 a 150 reais por dia, tá bom? Utilizando apenas um celular, e este curso ele é ministrado pelo nosso profissional de marketing, Hugo Leonardo, tá bom? Ele já tem aí muitos anos de caminhada e ele resolveu fazer esse curso justamente de uma forma bem simples, quebrando todos os paradigmas para que as pessoas possam aprender do zero. Então, nós temos aqui dentro do nosso grupo, pessoas que estão dentro das universidades, pessoas que já têm aí a sua formação, nós temos empresários, e nós também temos pessoas que são pessoas que não têm nada a ver com o mundo universitário. Nós temos aqui pedreiros, nós temos aqui padeiros, nós temos aqui pessoas que estão no dia a dia, trabalhando aí fora das universidades, que resolveram acreditar, e falou assim, Ellen, isso daí é só para biomédico? Não, não é só para biomédico, isso aqui pode ser desenvolvido para qualquer pessoa. E essas pessoas entraram, engajaram nesse projeto, e o que mais me impressiona, pessoal, é justamente isto. A crença que a pessoa vem, ela quebra esses paradigmas do medo, e ela simplesmente se torna uma pessoa ensinável, aplica o método e dá certo, porque o método funciona, tá bom? Não tem segredo, a partir do momento que você é ensinável, nós ensinamos o método, e você aprende a fazer o método, é só duplicar, tá bom? Seja ensinável, seja duplicável, mas a primeira decisão que você tem que tomar na sua vida é, eu vou ou não vou fazer esse método? Então, a oportunidade, ela está aqui, diante de você nesse exato momento, e você tem que tomar essa decisão. Mas para te ajudar a tomar a decisão, eu vou deixar aqui abaixo, tá bom? Para você que está aqui no YouTube, já tem aqui o vídeo do Ian, tá bom? Contando aqui o seu testemunho. Para você que está no Instagram, já tem aqui a nossa live que está aqui posta, e ela vai durar por 24 horas, então vá lá, assista a nossa live. Para você que está dentro do nosso grupo já de biomédicos, e ainda não tomou essa decisão, eu vou deixar aqui uma sequência de vídeos para que você possa ingressar dentro desse curso, mas antes de ingressar nesse curso, a gente vai ensinar para você como se cadastrar, como que faz essa renda biomédica, tá bom, pessoal? Não tem nada a ver com pegadinha, com jeitinho, nada a ver, pessoal. É um mercado totalmente novo pela internet, como fazer isso, tá bom? Totalmente legal e totalmente inovador, ok? Onde muitos desconhecem isso, porque ele não está envolvido com o marketing digital, e eu já tenho aí uma pegada de três anos dentro do marketing digital, desenvolvendo isso. Hoje a minha equipe é muito grande, tá bom? Nós trabalhamos justamente para promover isso, e a minha maior dor era o seguinte, eu sempre fiz cursos pela internet para capacitar a galera biomédica, tá bom? Mas eu percebi que o pessoal não tinha dinheiro nem para custear o seu curso universitário, que saia o seu curso de pós-graduação, ou seus cursos de capacitação para se tornar biomédicos melhores. Então foi por isso que eu resolvi trazer esse projeto do Remunera 3005 para dentro da biomedicina e para dentro das universidades, para dar a oportunidade do universitário não apenas obter a sua renda extra, mas muitos, como é o caso do Ian e outros, fazem disso hoje o seu profissionalismo, a sua segunda oportunidade que Deus deu na vida deles, tá bom? Então pessoal, sem mais delongas, quem está aqui no YouTube e quer participar desse grupo, vem aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, já clica e você já vai, dentro desse link você vai ser encaminhado para uma aba, onde você vai ter lá o método B10X, que eu não vou explicar aqui agora, mas vai ter lá assim o método do renda extra biomédica, você clica lá e você já vai ser direcionado diretamente para esse grupo. E nós estamos com uma oferta especial, tá bom? Nós estamos abrindo aqui mil vagas, ok? Para que o pessoal possa estar ingressando e sendo mentoreado. Por que mil vagas? Porque eu não consigo mentorear todo mundo. Aqui não é simplesmente vender curso, nós mentoreamos os nossos afiliados o tempo inteiro. Então é impossível que você não venha aqui para dentro e não faça as suas primeiras vendas, tá bom? E também tem a garantia que nós sempre damos pela internet, que você pode olhar se você não se identificar, que é quase impossível, tá bom? Mas tem gente que vem aqui só para espiar, infelizmente fazem isso, tá bom? Você pode pedir o seu reembolso durante um intervalo de garantia do nosso produto, que dura sete dias, ok? Então pessoal, sem mais delongas, eu fico por aqui. Espero que você tenha compreendido pelo menos um pouco desse projeto. Se não, vem para o nosso grupo que lá nós estamos explicando. Aqui não dá tempo para falar tudo, mas nós já estamos explicando isso lá dentro do nosso grupo, tá bom? Então é de renda extra biométrica. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.